Uma ótima forma de alienação, o negacionismo, nego tudo que acontece e me isento da responsabilidade de humanidade. Afinal, o que é empatia? Esse sentimento que nem tem uma definição tão clara no dicionário? E vamos combinar? Ser empática dá um trabalho do caralho. Por que eu vou ter que ter a responsabilidade por alguém que eu nem conheço, que nem faz parte do meu dia a dia? Por que não culpar a vítima pela sua morte? Afinal, pô, ele era diabético, comia doce feito um louco. Ou, ah, gente, ele já era velho pra caralho. Por que eu vou ter responsabilidade ou preocupação com a vida de alguém que eu tenho um ranço da porra? Ah, fala sério, né, gente? É muito mais fácil dizer que é só uma gripezinha, tá entendendo? O que são 200 mil mortos quando no Brasil somos 211,8 milhões de pessoas? Se a gente fizer um cálculo rápido, isso não é nem 10% da população. Mas me diz, como é que eu faço? Ou aqueles que não conseguem não se sensibilizar pela dor de quem ficou? Me diz? E pra aqueles que não querem negar? Como faz? Eu não consigo.